Você gosta de laranja? Sim, sim, yummy! Nham, nham! Você gosta de alho? Sim, sim, yummy! Nham, nham! Você gosta de laranja e alho? Oh! Eka! Você gosta de banana? Sim, sim! Yummy, yum, nham! Você gosta de alho? Sim, sim! Yummy, yum, nham! Você gosta de banana e alho? Hum? Hum! Eka! Você gosta de alho? Sim, sim! Yummy, yum, nham! Você gosta de batata? Sim, sim! Yummy, yum, nham! Você gosta de limão e batata? Eka! Você gosta de abacaxi? Sim, sim! Yummy, yum, nham! Você gosta de pimentão? Sim, sim! Yummy, yum, nham! Você gosta de pimentão e abacaxi? Eka! 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 T China! T China! Obrigado.